Pronto pessoal, tamo aqui com essa junta de boi Boi de arado, carro de boi Meu amigo Jorginho do Gado Ele quer uma potência aqui no campo do Gado Cipó, viu? Jorginho! E a festa de mim havia dia 20 de agosto Fala lá de sua festa também, da cavalgada, não é isso? Carreira de carro de boi Pronto, mas vamos ver aqui, quanto tá essa junta de boi aqui? 10 conto 10 conto, mas uma ligaçãozinha no pé do ouvido Tem aquele velho choro, não tem? Tem, tem, tem Pronto, vamos mostrar aquele outro ali E já já você passa seu contato pessoal aqui do canal Amor pela roça O canal que vem pra ficar na região, viu? Esse, quanto é esse touro aqui? 5.500 5.500 A meia de preço aqui é o que desses bois? Como é? Qual o preço aí do... Quer dar uma rodada aí, pessoal? Vem? Roda aí Não, você entrar no campo? Ou no curral? Não, não vou Já aproveita e vai dizendo preço E já já a gente vai divulgação também aqui da Festa de carro de boi que ele também faz todos os anos, viu? Vem de agosto Já já a gente passa a localização, viu? Pronto, meu brother Vai mexendo e vai dizendo preço aí pro pessoal Essa vaca aí Essa vaca aqui é 4.000 4.000 esse boi preto 5.500 5.500 Aquele outro lá É 6.000 6.000 Aquele Tá falando aqui é o Jorginho do Gado Jorginho do Gado, campo de cipó Deus abençoe a nós Pronto, Jorginho, passa o seu contato aí, pessoal É 8286 9273 75 prefixo Isso E você vai fazer uma festa de... De carro de boi Qual a localidade? Pronto, aqui em Caldecipó, Bahia Dia 20 de agosto Tamo junto e misturado Em nome de gel Pronto, quem quiser vir participar da festa de carro de boi Entre em contato nesse telefone aí Olha os boi carreira aí Aí é tudo boi de carro, viu, pessoal? Beleza, vamos seguindo Não deixem de participar da festa Do carro de boi do nosso amigo Jorginho do Gado Olá, pessoal Como é que vocês estão? Todos na paz? Mais uma feira aqui no campo de gato de cipó O campo de gato de cipó, como já falei É uma das feiras mais importantes de gado que nós temos na região E tá aqui uma bezerrada boa do meu amigo Zé de Pandeira Ele vai dar uma entrada aí Dar uma rodada aí Falar o preço pra vocês E também deixar o telefone dele, né? De contato Se vocês tiverem interesse em encomendar algum gado Esse, ele tem Bezerro Se vocês tiverem gado Com arrobação maior também ele tem Quantos bezerros tem aí, amigos, Zé? 15 15 bezerros Qual a média de preço de um pelo outro? 2,900 Mas no pé do ouvido ainda tem um choruzinho, né? Tá aí, pessoal Bezerrada boa, hein? Aí nós temos mistício de Gi Misticício de Cindy Vocês querem uma bezerrada boa Pra botar aí na fazenda de vocês Bezerrada boa, viu? Graúda Carcaça boa Profundidade boa Vocês podem ver aí que realmente é um Bezerrada diferenciada, viu? Meu amigo Zé do Pandeira vai passar o telefone aí Se vocês quiserem entrar em contato com ele Ele vai passar agora Ele tá negociando aqui com a mulher Deixa ele negociar E já já ele passa o telefone, viu? Diga aí o seu telefone rapidinho, pessoal 99040450 75, não é isso? É Tem também uma novilhada graúda aqui, né? Tá aí, olha Novilhada boa também Aí, pessoal Essa novilhada aí Ele tá aqui dizendo o preço Que tá uma média de 3.500 reais Como ele tá negociando Eu não vou aqui atrapalhar a venda dele Mas aqui uma média de 3.500 Essas novilhas Uma pela outra, viu? Beleza, pessoal Vamos seguindo, vamos seguindo Filmando aqui no campo do gado De cipó Tanto, pessoal Aqui mais uma bezerrada boa Tá aí, ó Tem quantos bezerros aí? Aí tem nove Nove bezerros Todos castanhinhos Vermelho Roda aí Roda aí, pessoal Vê Vou passar no canal do outubro Meu amigo João João do Curral Novo Rigo do gado João, me diga aí Qual o preço desse bezerro aí? Dois e oitocentos encascados Dois e oitocentos encascados Comprando um pelo outro Meu amigo João do Curral Novo Ô, João Chega mais pertinho Passa seu telefone aí Seu contato, pessoal 75 9869 3977 Pronto Você que se interessar Por uma bezerrada boa Tá aí, meu amigo João Tá aí, ó Beleza, pessoal Vamos seguindo Vamos seguindo A filha segue Pronto, pessoal Mais uma 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 motada boa aqui Do meu amigo Passinho Esse é o potência ali Dos campinhos Aproveitar e mandar um abraço Para o meu amigo Rogério Conhecido como Lero Na fazenda Cajuí Meu amigo Passinho Vá mostrando aí Dizendo o preço para a gente Três mil, ó Três mil Os dois, cada um Três mil Três mil Esse menorzinho aí Dois mil Dois e oitocentos Três e trezentos Tá aí, pessoal Novilhada boa Para você que se interessar No Novilhada boa Tá aí do meu amigo Passinho Passinho, deixa seu Aproveita e passe o seu contato aí Passinho Passe o seu contato, pessoal Porque tem um número lá, rapaz Eu não lembro Do número do WhatsApp Esse daqui Bota aí 9961 8815 Pronto Prefixo é 75, viu, pessoal Esse telefone aí É sem o WhatsApp Só ligação, viu Beleza Forte abraço a todos Aproveita, pessoal Se inscreve no nosso canal Comenta Deixa o like E vamos até esse canal Para bombar, beleza Forte abraço Ó, o campo hoje Está meio devagar, viu Poucos compradores Mas vai melhorar O tempo suspendeu Aqui na nossa região Então quando A chuva levanta O pessoal fica com um pouquinho de medo Mas Os animais estão aí Quem quiser vir até a cidade de Cipó Fica bem localizada Na BR Fica na BR 110 A gente fica aí a Quase 200 quilômetros de Feira de Santana E Quase 200 para Paulo Afonso Fica muito bem localizada Beleza Forte abraço a todos Estamos juntos Vamos 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 Vamos